Hoje nós vamos estar mostrando para vocês como ligar a sua fechadura elétrica, como acionar a sua fechadura elétrica através de três pontos diferentes. Para essa ligação nós estamos usando aqui três botoeiras com contatos normalmente abertos. Vamos estar acionando aqui a nossa fechadura elétrica para vocês verem. Então nós acionamos a nossa fechadura através desse primeiro ponto, acionamos nossa fechadura através do segundo ponto e acionamos a nossa fechadura através desse terceiro ponto aqui. Vamos estar soltando aqui a tampa da nossa fechadura elétrica para a gente estar mostrando aí para vocês como foi feita essa ligação aí. A nossa fechadura elétrica é alimentada aqui na tensão de 12 volts, como vocês podem ver. Então o circuito aqui, sendo o fio preto negativo e vermelho positivo, esse circuito aqui é na tensão de 12 volts, tensão contínua. Então percebe que o fio preto negativo nós já ligamos direto a um dos bornes de ligação da nossa fechadura elétrica. Então o fio preto negativo nós ligamos direto a nossa fechadura elétrica. Já o fio vermelho positivo, deixa a gente virar aqui para vocês verem. Fio vermelho positivo, nós interligamos esse fio vermelho positivo a todos os bornes de ligação das nossas botoeiras com contatos normalmente abertos. Então nós interligamos a esses bornes de número 3 aqui. Então o fio positivo entra nesse primeiro borne 3 da nossa primeira botoeira. Nós fizemos esse jumper para o borne 3 da nossa segunda botoeira. Fizemos esse jumper para o borne 3 da nossa terceira botoeira aqui com contatos normalmente abertos e também. Aqui na parte inferior percebe que nós interligamos também todos os bornes de número 4 com esses fios vermelhos. Nessa última botoeira, no borne de número 4 dessa última botoeira, percebe que nós saímos com esse fio, mandamos esse fio direto ao outro borne aqui de alimentação da nossa fechadura elétrica. Vamos estar mostrando agora para vocês o esquema de ligação que a gente usou para fazer essa ligação aqui. Então percebe que nós temos aqui a nossa fechadura elétrica que é alimentada na tensão de 12 volts. Temos aqui a nossa fonte, onde nós temos tensão alternada entrando. Tensão contínua saindo em 12 volts que vai estar alimentando a nossa fechadura elétrica. Então como a gente mostrou para vocês ali na ligação, nós mandamos o fio preto negativo direto à nossa fechadura elétrica. O fio vermelho sendo positivo, percebe como vocês podem ver, como a gente mostrou ali na ligação. Então fio vermelho positivo, nós interligamos todos os bornes de número 3 das nossas botoeiras, com contatos normalmente abertos. E na parte de baixo, na parte inferior, percebe que nós interligamos também todos os bornes de número 4 com esse fio vermelho. Dessa última botoeira, nós saímos com esse fio vermelho, mandamos direto ao outro boine da nossa fechadura elétrica, concluindo a ligação aí da nossa fechadura elétrica. Como eu disse para vocês, aonde nós temos a opção de estar acionando a nossa fechadura elétrica através de 3 pontos diferentes aí. Então é mais um vídeo rápido, mais um vídeo simples, eu espero ter ajudado vocês. Curta, compartilhe, deixe seu like, se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito. Curta, compartilhe, deixe seu like.